a alma a mente e a consciência são partes de um contínuo a alma não pode se desenvolver sem a mente a mente não pode se desenvolver sem a consciência sejam todos muito muito bem vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração e queridos amados 15 hoje acesse o humano natural que habita em você temos a energia do 1532 humano lunar amarelo que identifica o desafio e nos traz a reflexão sobre quais são os obstáculos e nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a dualidade da vida e sobre como podemos usar os opostos para criar estabilidade em nossas vidas o humano amarelo ebe em maia representa a sabedoria e o livre arbítrio enquanto o tom lunar k representa as forças opostas trabalhando juntas e nesse vídeo nós vamos falar mais sobre isso sobre o que estes elementos significam para que possamos nos conectar com ele e o mantra kim é polarizo com o fim de influenciar estabilizando a a sabedoria selo o processo do livre arbítrio com o tom lunar o desafio eu sou guiado pelo poder do florescimento o tom lunar k a em maia é o segundo tom do tzolkin e representa a energia da estabilidade e do equilíbrio ele nos lembra que tudo na vida é definido pelo seu oposto polar e que podemos encontrar equilíbrio nas forças opostas que trabalham juntas quando enfrentamos os desafios podemos vê-los como catalisadores para fortalecer a nossa verdade e nos tornarmos mais estáveis em nossas vidas esse tom também nos ensina que a polaridade é experienciada diariamente através da dualidade e muitas vezes vemos a separação como algo destrutivo mas devemos perceber que essa dualidade pode nos ajudar a encontrar a estabilidade em nossas vidas quando vemos as oposições como oportunidades podemos crescer e nos tornar mais mais fortes o humano amarelo e representa a sabedoria e o livre arbítrio e como seres humanos temos o raro presente de ter esse corpo físico que nos permite integrar a nossa natureza primária com o nosso intelecto e nossa essência celestial dentro de cada um de nós foi a conexão de sabedoria de nossos ancestrais e somos influenciados uns pelos outros e essa energia nos convida a compartilhar o nosso conhecimento com todos os seres humanos para que juntos nos fortalecemos e temos a oportunidade de limpar o nosso plano físico para nos preparar para as energias expandidas da mente elevada devemos usar o nosso livre arbítrio para experimentar e experimentar e adquirir sabedoria discernimento e prevenção tudo o que pensamos dizemos fazemos e escolhemos tem um impacto nas pessoas ao nosso redor e contribui para a consciência coletiva portanto hoje acesse o humano natural que habita em seu estado original de ser sábio conectado a realidades e hologramas múltiplos os quais existem dimensões variadas do seu eu superior esteja na comunicação espiritual regularmente com as suas partes sagradas recebendo assim o influxo do eterno que se traduz como sabedoria no mundo em que vive evite cair na influência do que te desequilibra e procure se estabilizar em sua sabedoria você é o senhor da sua vida então viva de modo sábio belo ou seja seja um real humano o que em 132 também é um dos 13 sinais claros da profecia da tumba do mestre maia galáctico em meditação respire e se transporte entre no vórtice piramidal de palenque no méxico e receba as informações das transmissões disponíveis hoje que brotam deste vórtice em laqueche eu sou outro você gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito muito amor por michelle vernier e se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração dessa forma você ajuda mais e mais pessoas a despertarem como você e a levar a nossa mensagem para o mundo e se você é novo por aqui inscreva-se no canal clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontece por aqui e lembre-se de deixar o seu comentário é muito muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho e do nosso canal desejamos bênçãos amor e luz para todos vocês e para nossa amada um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto